Bom, agora dá pra ver Agora já tá mais limpinha Deixa eu tentar Não é Libist Eu acho Tem uns que Tem uns tipo de um O maior tá lá no fundo Ele tem um Esse aqui acho que é Libist Esse coloridinho aí O Guaru tradicional Mas esse aqui é outra espécie O que chegasse mais perto Esse acho que é uma fêmea Cadê? Tem alguns que tem Eu queria achar um macho Ele tem um O macho Libist Essa nadadeira Essa nadadeira dorsal Parece um Um espinho Dorsal não Essa nadadeira Na parte de baixo deles Olha lá Aqui ele tem Olha como é grande Essa nadadeira da parte de baixo Eu acho que esse é macho Olha, tem mais um aqui Agora eu tô tentando Ele tá pegando a planta Aí Tá vendo Não é Libist Ou Guaru, né? No caso Alguém sabe que espécie é essa? Eu nunca vi Primeira vez Eu sempre achei que era Guaru Bom, quando eu vi Eu achei que era Guaru Olha o tamanho Do Do Desse esporão Embaixo dele Não sei se é esporão É uma nadadeira, né? No caso do Guaru Ele é Libist Esse seria o órgão Sexual masculino, né? Tá aí Isso aqui Vou ter que desmontar Essa acória Infelizmente O cara montou Tá com vazamento Vou ter que desmontar E ver onde tá vazando Mas não vou fazer isso hoje não Só vou Tem que comprar isopor, né? As papelarias estão fechadas hoje Aí amanhã eu vejo isso